Com certeza, nós vamos enxugar a máquina administrativa nas secretarias, nos órgãos. Existem cargos que é impossível, que são servidores concursados, que nós necessitamos realmente. Mas nós queremos modificar a forma... Chega de cabide de emprego. A prefeitura não vai ser local para cabide de emprego. Não vão estar lá alocados, que nem foi feito na eleição agora, vender, trocar espaço político por secretarias. Mas, delegado, me permita, uma parte. O que acontece ao longo da história é o seguinte. O governante que entra, tira funcionário para colocar os seus amigos e seus apoiadores. Essa é a realidade que a política brasileira tem exibido nos últimos anos. Dá uma olhada... Com o senhor, não correríamos o risco de assistir isso também, caso o senhor seja eleito? Basta ver no meu gabinete se eu tenho meus amigos. Eu tenho uma estrutura de gabinete oferecida pela Câmara. É uma das mais enxutas. A que menos gastou com um funcionário e uma das mais enxutas. Quando você vai falar de honestidade, quando você vai falar de mudança, você tem que mostrar. E eu mostro. Eu mato a cobra e mostro o pau. Então... Obrigado.